Top Noz Quando você partiu, levou parte de mim Nunca imaginei que fosse machucar assim Senti no peito a dor, fiquei na solidão Fui um pouco inconsequente, machuquei seu coração Ficar sem você não dá paz Esse sentimento é um castigo Se pra você tanto faz Pra mim tá sendo sofrido Eu faria nova coisa pra ter Entraria nos teus sonhos pra ter A resposta é Juntaria todo amor do universo Pra te oferecer Faria tudo isso até mil beijos só Eu faria nova coisa pra ter Entraria nos teus sonhos pra ter A resposta é Juntaria todo amor do universo Eu faria tudo isso até mil beijos só Quando você partiu, levou parte de mim Nunca imaginei que fosse machucar assim Senti no peito a dor, fiquei na solidão Fui um pouco inconsequente, machuquei seu coração Ficar sem você não dá paz Esse sentimento é um castigo Se pra você tanto faz Pra mim tá sendo sofrido Eu faria nova coisa pra ter Se de volta Entraria nos teus sonhos pra ter A resposta é Juntaria todo amor do universo Pra te oferecer Faria tudo isso até mil beijos só Eu faria nova coisa pra ter Se de volta Entraria nos teus sonhos pra ter A resposta é Juntaria todo amor do universo Eu faria tudo isso até mil beijos só Eu faria tudo isso até mil beijos só Eu faria tudo isso até mil beijos só Eu sonhei Top 2 Uma vez, uma, 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 uma Toda vez que eu penso em você Eu me lembro de tudo que passei No início foi tudo tão perfeito E fique claro que eu sempre te amei Mas você me machucou e partiu meu coração Em vários pedaços pra você foi fácil Não vou mais sofrer por alguém que nunca me amou E só me usou, que me desprezou Não, não vou mais sofrer jamais Eu não devia me entregar o meu amor Depois de tudo que me fez você me pede pra voltar Mas não dá mais O meu amor você acabou Eu vou curtir, viver O que não me vi Porque perdi meu tempo com você Eu vou curtir, viver O que não me vi Porque perdi meu tempo com você Toda vez que eu penso em você Eu me lembro de tudo que passei No início foi tudo tão perfeito E fique claro que eu sempre te amei Mas você me machucou Mas você me machucou E partiu meu coração Em vários pedaços pra você foi fácil Não vou mais sofrer por alguém que nunca me amou E só me usou, que me desprezou Eu não, não vou mais sofrer jamais Eu não devia te entregar o meu amor Hoje de tudo que me fez você me pede pra voltar Mas não dá mais O meu amor você acabou Eu vou curtir, viver O que não me vi Porque perdi meu tempo com você Eu vou curtir, viver O que não me vi Porque perdi meu tempo com você Eu vou curtir, viver O que não me vi Porque perdi meu tempo com você Eu vou curtir, viver O que não me vi Porque perdi meu tempo com você Eu vou curtir, viver O que não me vi Porque perdi meu tempo com você Eu vá curtir A CIDADE NO BRASIL Eu tô deixando a vida de solteiro, o casamento vai ser na balada No golpe em bois eu danço a noite inteira, não tenho hora de voltar pra casa A bola vai cair o misto em congelo, fazendo live com a mulherada Sou conhecido como um baladeiro, se tô bebendo não ligo pra nada Só sou DJ, eu quero é dançar, esse som envolvente que a galera vai gostar Só sou DJ, eu quero é curtir, quando tô na balada não tem hora de sair Só sou DJ, eu quero é dançar, esse som envolvente que a galera vai gostar Só sou DJ, eu quero é curtir, quando tô na balada não tem hora de sair Tô deixando a vida de solteiro, o casamento vai ser na balada No golpe em bois eu danço a noite inteira, não tenho hora de voltar pra casa A bola vai cair o misto em congelo, fazendo live com a mulherada Sou conhecido como um baladeiro, se tô bebendo não ligo pra nada Só sou DJ, eu quero é dançar, esse som envolvente que a galera vai gostar Só sou DJ, eu quero é curtir, quando tô na balada não tem hora de sair Só sou DJ, eu quero é dançar, esse som envolvente que a galera vai gostar Só sou DJ, eu quero é curtir, quando tô na balada não tem hora de sair Tô bebendo não tem hora de ir, quando tô na balada não tem hora de sair Tô bebendo não tem hora de ir, quando tô na balada não tem hora de sair Como pude me entregar, te ver, eu te entreguei os meus sonhos, tanto amor eu dei Mas você mentiu, você mentiu, me iludiu, me enganou, só me usou Você mentiu, me iludiu, me enganou, só me usou Arrependido hoje estou chorando Estou chorando, como pude me entregar, te ver, eu te entreguei os meus sonhos, tanto amor eu dei Mas você mentiu, mas você mentiu, você mentiu, me iludiu, me enganou, só me usou, você mentiu Me sentiu, me iludiu, me iludiu, me enganou, só me usou Música Música Amor Amor não vá, eu preciso ter você pra mim, eu sei que errei, mas você sabe que eu sempre te amei Eu briguei Estava fora de mim, estava fora de mim, mas eu nunca pensei, que iria acabar assim, era tudo tão lindo O amor só de nós O amor só de nós dois, você vinha sorrindo, e não deixava pra depois Amor não vá, eu preciso ter você pra mim, eu sei que errei, mas você sabe que eu sempre te amei Amor não vá, eu preciso ter você pra mim, eu sei que errei, mas você sabe que eu sempre te amei E pra cantar comigo, eu convido meu amigo irmão, Efésio Rodrigues Deixa comigo meus parceiros, isso é top boys Eu briguei Eu briguei Estava fora de mim, mas eu nunca pensei, que iria acabar assim, era tudo tão lindo O amor só de nós dois, você vinha sorrindo, e não deixava pra depois Amor não vá, eu preciso ter você pra mim, eu sei que errei, mas você sabe que eu sempre te amei Amor não vá, eu preciso ter você pra mim, eu sei que errei, mas você sabe que eu sempre te amei Top boys, o fomo top do momento Valeu meus parceiros, top boys Top boys O fomo top do momento Top boys tá chegando com a moda do vaqueiro, dá um grito a ele E tá solteiro, na pegada diferente, quem te chama pra dançar, vai dar PT É open bar, tô bebendo com os amigos, quando corta o dinheiro, tô feliz Eu sou vaqueiro, cheguei pra cá, mas vamos, vamos começar a dançar Tô na cavalgada, a tristeza sai pra lá Essa vida de vaqueiro, não é fácil meu irmão Todo dia é como cedo, pra poder ganhar o pão Mas eu sou vaqueiro, sim Mas eu sou vaqueiro, sim Despeite minha provisão Com o meu chapéu de couro, e meu cavalo a lasão Top boys O fomo top do momento Top boys tá chegando com a moda do vaqueiro, dá um grito a ele E tá solteiro, na pegada diferente, quem te chama pra dançar, vai dar PT É open bar, tô bebendo com os amigos, quando corta o dinheiro Eu tô feliz, eu sou vaqueiro, cheguei pra cá, mas vamos, vamos começar a dançar Tô na cavalgada, a tristeza sai pra lá Essa vida de vaqueiro, não é fácil meu irmão Todo dia é como cedo, pra poder ganhar o pão Mas eu sou vaqueiro, sim Despeite minha provisão Com o meu chapéu de couro, e meu cavalo a lasão Essa vida de vaqueiro, não é fácil meu irmão Todo dia é como cedo, pra poder ganhar o pão Mas eu sou vaqueiro, sim Despeite minha provisão Com o meu chapéu de couro, e meu cavalo a lasão Eu não vou voltar pra casa, estou curando o mal de amor A bebida é o remédio, e o garfo é o doutor Estou lá bebendo, tentando esquecer Essa louca paixão que só me faz sofrer Eu me arrependi, feri meu coração Pra que for cair nessa tentação Na décima rodada, vim lá no solidão Era pra ser você me chamando de paixão Já me decidi, quero sofrer mais não Agora tomei essa decisão Hoje eu não vou voltar pra casa, estou curando o mal de amor A bebida é o remédio, e o garfo é o doutor Hoje eu não vou voltar pra casa, estou curando o mal de amor A bebida é o remédio, e o garfo é o doutor Estou lá bebendo, tentando esquecer Essa louca paixão que só me faz sofrer Hoje eu não vou voltar pra casa, e o garfo é o doutor Hoje eu não vou voltar pra casa, estou curando o mal de amor Hoje eu não vou voltar pra casa, e ainda wie e não vou voltar pra casa Hoje eu não vou voltar pra casa Move commitment Se for me toria You love me amazing O amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra metade, saudade Contar com a solidão, me troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou o seu caminho do meu Foi amor, pra mim foi amor Meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Perceza essa saudade, a falta que você me faz Meu amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você A alma todo dia, ter a sua companhia, outra metade, saudade Contar com a solidão, me troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou o seu caminho do meu Foi amor, pra mim foi amor Meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Perceza essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Foi amor, meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Calça apertada, bota longa, a camisa é da radade O chapéu é americano, meu cavalo é manga Larga, caminhonete rebaixada, o som ligado 12 Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, vou gritar Tchau, obrigada Tchau, obrigada É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente E a mulher quer não gostar Ela é doida ou é doente Valeu meu amigo Nailson Travações Obrigado pelo apoio Tamo junto Calça apertada, bota longa, a camisa é da radade O chapéu é americano Meu cavalo é manga Larga, caminhonete rebaixada O som ligado 12 Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, vou gritar Tchau, obrigada Tchau, obrigada É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A peca vai mais quente A peca vai mais quente E a mulher quer não gostar Ela é doida ou é doente É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A peca vai mais quente E a mulher quer não gostar Ela é doida ou é doente Doida ou é doente Tô, Tô, Tô Tô, Tô, Tô Tô, 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 Tô Não me deixa aqui no céu onde seu beijo me deixou Não me arranca as asas que me levam até seu amor Logo agora, que eu só lhe danço toda a minha mão Não agora, que te enchei contrado no meu coração Amor da minha vida, meu pelo sem saída Me diz o que é que eu faço pra não te querer Amor da minha vida, porque ainda duvida Sem cada dez palavras, você que fala é você Amor da minha vida, meu pelo sem saída Me diz o que é que eu faço pra não te querer Amor da minha vida, porque ainda duvida Sem cada dez palavras, você que fala é você Não me deixa aqui no céu onde seu beijo me deixou Não me arranca as asas que me levam até seu amor Logo agora, que eu só lhe danço toda a minha mão Não agora, que eu tinha te encontrado no meu coração Amor da minha vida, meu pelo sem saída Me diz o que é que eu faço pra não te querer Amor da minha vida, porque ainda duvida Sem cada dez palavras, você que fala é você Amor da minha vida, meu pelo sem saída Me diz o que é que eu faço pra não te querer Amor da minha vida, porque ainda duvida Sem cada dez palavras, você que fala é você Top Bars Top do Bars